É o Barca na Batida, neguinho, quem diria? O original, Luanzinho do Recife, desacredita não Palocino Beach Saguei a 125, lancei um AXT, dei fuga no radar, até passou na TV Quando ela viu ela ficou alucinada, sentando na meota com uma goga engatelhada Sempre vem trajando corte na navalha, cara de criminoso rabisco na cara Posturado no corre, portão da glucosa, sempre patrocinando com os meus de lado Cê lá vem na minha direção porque nós deixa forte, senta no meu colo e roça no meu corte Bota meu cordão, segura o meu malote, roça gravando vídeo pro Tik Tok É o Barca na Batida, neguinho, quem diria? O original, Luanzinho do Recife, desacredita não Palocino Beach Saguei a 125, lancei um AXT, dei fuga no radar, até passou na TV Quando ela viu ela ficou alucinada, sentando na meota com uma goga engatelhada Sempre vem trajando corte na navalha, cara de criminoso rabisco na cara Posturado no corre, portão da glucosa, sempre patrocinando com os meus de lado Cê lá vem na minha direção porque nós deixa forte, senta no meu colo e roça no meu corte Bota meu cordão, segura o meu malote, roça gravando vídeo pro Tik Tok DJ William, detona meu DJ Inscreva-se, canal DJ William, a mídia do momento